Desfalcado de Romário, o Vasco aposta em viola. Ex-ídolo da torcida Santista, ele volta a Vila Belmiro. Cumprimenta e brinca com antigos companheiros e amigos. Só que o velho ditado já diz, amigos, amigos, negócios à parte. Por isso a marcação é forte. Dos adversários e da torcida. Come vaia. Eu sei que aonde há ódio há também amor. E eu sei que todas as torcidas amam viola. É, só que o torcedor Santista mostra somente ódio. Principalmente quando o time erra muito no primeiro tempo. Levou para o pé direito, bateu, chegou para tirar o Jéber. Assombrou no remato. Cruzamento, é para ele. Girou para o Dodô. O Vasco ainda assusta e faz Fábio Costa trabalhar. Primeiro com o Maricá. Depois com o Pedrinho. Mas a noite não é mesmo do time carioca. Lembra dos amigos que Viola cumprimentou no início do jogo? Um deles é Renatinho, que abre o placar com um golaço. Uma pomba que atinge mais de 94 quilômetros por hora. Tudo fica mais difícil quando o Rodrigão, coincidentemente também cumprimentado por Viola antes da partida, faz o segundo. Cruzamento, o Rodrigão. Para completar a festa, Russo passa por três adversários e serve David, que faz o terceiro. Isso é fruto do nosso trabalho e a equipe toda está de parabéns pela classificação. A esperança é a última que morre e o Palmeiras também precisa de... A esperança é a primeira que morrer. A esperança é a primeira que morrer.